Atenção, Criciúma, Criciúma. Com os avanços tecnológicos, cada dia que passa, desativamos vários instrumentos que em outras épocas foram muito úteis para determinados traços e até mesmo para o uso pessoal. Estamos citando o Radio Amador, que alguns anos atrás fez parte da vida de muitos produtores que moravam nas fazendas. E a dificuldade de se comunicar com a cidade foi solucionada com a instalação da Central, localizada no Sindicato Rural, onde o presidente na ocasião era o Sr. Evandro, que com muito esforço conseguiu trazer essa inovação a carmo. Mas hoje em plena época da informática, na telefonia celular, este equipamento vem sendo pouco utilizado. E nesta última sexta-feira, na sede do Sindicato dos Produtores, foi realizada uma homenagem às pessoas responsáveis por este grande feito, trazendo a comunicação numa época tão difícil. O Radio Amador naquele momento foi desativado, mas com seu dever cumprido. Nós estamos encerrando esse ciclo aqui da telefonia do Radio Amador, da Central de Radio Amador, que foi mantida aqui no Sindicato durante 15 anos, mas não por nossa incapacidade ou talvez por nossa vontade. Estamos encerrando devido ao avanço aí da telefonia celular, que chegou aí em todo mundo, e trazendo um meio de comunicação aí mais fácil. Foi entregue uma placa homenageando o ex-presidente do Sindicato, o Sr. Evandro. E uma placa seria entregue a José Carlos, outro responsável pela instalação do Radio Amador em Carmo. Mas quem o representou foi sua filha. Sr. Evandro jamais esquecerá a benfeitoria que o rádio trouxe na época, um instrumento de grande importância. O rádio teve a época dele aqui em Carmo do Rio Claro. Foi um meio de comunicação importante, veio cobrir uma lacuna pelas grandes distâncias que nós temos aqui. O município todo separado pelas águas do Lago de Furnas, então ele prestou um grande serviço na época. Entre muitos beneficiários, um deles foi o Robert Val Bueno, que sabe bem a utilidade que este rádio teve, pois para ele, muitos, foi de grande importância. Quando o rádio começou, a comunicação na cidade era muito precária. Pensa bem, quem morasse no Itacir, morasse na Furnas, mesmo no Mandembo, no meu caso, que morava na fazenda, outros fazendeiros, qualquer coisa que precisasse, não havia telefone perto, você tinha que pegar um carro, quem não tinha carro, tinha que arrumar uma carona, ou vir de ônibus, tinha que vir ao carro para resolver. E a gente perdia muito tempo, às vezes, locomovendo, tendo que sair do local de trabalho e vir até a cidade, às vezes, para atender um telefone, resolver qualquer coisa. Esse rádio facilitou muito. O pessoal do Itacir, por exemplo, à noite, se precisasse de alguma coisa, um socorro médico, podia recorrer à central que ele teria pronto atendimento. A central começou trabalhando com oito horas por dia, depois prorrogou esse horário e, por fim, passou a trabalhar 24 horas. Desativada a central do rádio amador de nosso município. Após as homenagens, as pessoas, numa confraternização, comemoraram. Não o desativar do rádio, mas o bom trabalho realizado, embora alguns acreditam que um dia ele será novamente útil à sociedade. Hoje, eu não acredito que seja um livro fechado, é só uma página virada, esperando voltar qualquer dia. E aí Obrigado.